Agora vai. É o Spider? Não, isso aí é da Leste. Vai, isso não é o Spider, não. Wolverine, não pode ser. Wolverine? Mano, se for Wolverine. Não é Wolverine. Parece, é o sangue ali, ó. Mano, se isso aí for Wolverine, velho. Ai, mano. Eu acho que é Wolverine. Mano. Mano. Esse é o Logan? Não é o Logan, não, né? Ou é o Kraven? Porque o Kraven também é... Ah, é o Kraven, porra. É o Kraven, isso aí tem dois. É o Kraven, cara. É o Kraven, tememo. É o Kraven, é o Kraven. É o Kraven. É o Kraven. É o Kraven, você não vai compartilhar. Oh, é o Kraven. Caraca, eu não acredito, mano. Eu estive em sua sombra por horas, mas você não sentiu nada. É o Kraven. Nossa, velho. Mano, será que aquele vazamento, então, do Spider-Man desse mês era verdadeiro? Porque ele falava do Kray. Sim, o Kray vai ser o vilão, cara. E vai ter, né, o Venom, óbvio. O Venom também, claro. Sim. Eu pedi por um equilíbrio. E isso é o que você encontra. Senhor, talvez um novo campo de pesquisa. Opa, mostrou um monte de gente ali, cara. É, a galera, o pessoal que apareceu nos jogos anteriores. Sim, sim. Alguem os fogos. O Great Hunt começa. Eita, mano! Mano de Deus. Caraca, meu irmão. Eu sei que não vai ter, mas quem dera se ele mostrasse uma gameplayzinha. Pô, precisava, mano. Tá na hora de um gameplayzinho, pô. Ata pelo menos, vai. Vai vir na Summer, mano. Vai vir na Summer. Tatinha, vai, filho. Vai mostrar! Vai mostrar! Olha aí, olha aí, olha aí. Vou rejogar o Spider-Man, velho. Decidido agora. Nossa, vai ter gameplay, mano. Eu não tô acreditando. Pelo jeito, vai. Sim, sim, Shadow. Não é Deadpool, não, mano. É o tio do Miles, exatamente. Eita! O que, velho? Meu Deus do céu. Com simbiote. Olha ali o HUD. Connors? Caraca, molecada. Spider com simbiote. Nossa, velho. Caralho, mano. Olha isso, velho. Não era Deadpool, não. Falei bota. É o tio do Miles, né? Isso, isso mesmo. Caraca, moleque! Olha isso! Caraca, a gente tá com simbionte, irmão. Olha isso! Olha isso! Ah, mas, gente, eu sabia que a gente ia ter o simbionte, né? Não, sim, sim. Não, sim, sim. É da hora… Exatamente! Sim, sim. Olha o traje, galera, que lindo! Nossa, esse traje! Olha lá, trocar! Ah, que foda, velho. Que legal isso, caramba! Mano, olha o tanto que a cidade está mais bonita. É, meu Deus do céu. Olha lá, olha lá, olha lá, olha lá! Nossa, que da hora! Que foda, cara! Puta, que pariu! Olha isso! Deitaram. Aí, gente, essa aí é a única concorrente do Zéu desse ano, viu? Caraca, irmão! Velho, que foda! Mano, tá parecendo filme. Impressionante. Mano, olha o HUD! Mano, olha o HUD! É isso aí! É, eu gostei, cara! Cara, tá muito legal! Olha isso aí! Ó, tem dois HUDs de habilidades agora. Antes, no outro era um só, não era? Uhum, era. Olhe aqueles peixes. Eles estão pedindo. Aí, mano, não precisava... Oh, vem data, hein? Vem data, hein? Vem data, hein? Vem data, eu também acho. Também acho. Agora ele pega dois! Mano, ele pega dois de uma vez agora! Mano, ele pega dois de uma vez agora! Pô, que louco, velho! Mano, que louco, velho! Maravilhoso, cara! Maravilhoso! Nossa, cara! Ó um rápido ali, mano! Nossa, velho! Eu tô... Que louco, mano! Olha o Benimaru, gente! Olha o Benimaru! Mano, olha o Ray Tracing fumando ali no chão, ó! Sim, sim, Shadow! Com certeza! Kurt Corners é o lagarto! É o lagarto, sim! Sim, com certeza, cara! Eu também tenho quase aqui... E provavelmente é ele que fez essa... Ele que arrebentou as paredes assim, ó! Aí, ó! Está lá, ó! Ele está fora de controle! Ele está fora de controle! É ele, mano! Confirmado o lagarto! Ih, ó! Mano, olha aí! Então a gente já tem Venom, Craven... Lagarto! Osborn, Osborn e Connor, velho! Do caralho! Do caralho! Não, e a gente pode... Mano, deve ter um embate de Miles contra o Peter com o Simbionte, hein! Com certeza! E ele deve quase matar o Miles, por isso ele larga o Simbionte! Meu Deus! É! Vai ser foda! Nossa! Galera do céu, velho! É, eles não tem jogo do Super Choque, vira o Miles Shocker! Olha, o traje dele também é diferente! Olha ali na mão! Não é! Espera aí! Não, não é, galera! É, eu sei se vocês acharam que era um abutre, né? É, não é! Não é! Não é! Não é! Eu até esperei! Genki, vá atrás de mim! Que burra é essa? Ele trocou de pele! Nossa, o tamanho, velho, disso! Opa, galera! Ele trocou de pele! Olha o tamanho dele, galera! Ele tá ficando maior! Ele tá ficando maior! Estou mais hungry também! Olha o Peter! Eita o Peter! Mano, esse Simbionte vai dar problema, rapaz! Se não tiver ele fazendo a dancinha, é sacanagem! Galera, a simbiose fica mexendo nele! Vocês viram no pescoço? Sim, sim! Muito doido, cara! É, viva mesmo, né? Sim, sim! Mano, o tamanho dele você virou, né? Gigante, velho! Mostra, 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 mostra! Ai, meu Deus! Ó, o bacinha ali! O bacinha ali! Ó! Cara, olha essa iluminação, irmão! Olha a água, velho! Carambola! Mentira! Ai, que louco! Ai, que louco! Ai, que louco! Muito lindo, velho! Mano, eu sou uma menina que eu te amo! Imagina o Wolverine, galera! Que espetáculo, velho! Que espetáculo, velho! Não se preocupe! Eles pensam que eu sou amigo! Ai, olha isso, cara! É o mesmo esquema dos carros! Lembra dos carros, por exemplo? Exato! Nossa, velho! Só que agora com novas animações do projeto X, mano! Que foda! Os caras transcenderam, velho! Os caras transcenderam! Espetacular! Que isso, cara! Bora, bora! Quero isso, quero isso! Combate com o Brave, bora! Olha aí, velho! Parece um Godzilla! É, ele nada rápido pra caralho! Tá vendo isso? É? O Lagarto, porra nenhuma! O Lagarto, porra nenhuma! Nunca vi Lagarto nadar tão rápido, porra! Ajuda o Torbo! Great! Eu tenho o Metal Murder Bird! Olha lá! Trocou, mano! Que foda! Que foda! Que foda! Que foda! Vai ser orgânico, assim, trechos com o Miles, trechos com o Peter, porra! Que foda! É, eles falaram que eles vão usar o mesmo estilo de processamento que tinha no Ratched, por isso que não morda no PS4! Vai ser acendendo o talo, meu irmão! Olha a asinha, mano! Que foda! Olha isso! O Peter também vai ter asinha! Sim! E a asa dele é feita com a simbiose, mano! Olha que louco! Sim! Cara, esse jogo vai ser do caralho, irmão! Puta merda! Ai! 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 Puta, e vamos pegar ele! Claro que eu vou! Nossa, galera, que trailer robusto! Lagarto ali, será? Vai aparecer aí embaixo? Uau! Não, Craven! Não, Craven! Não, Lagarto! Não, Lagarto! Lagarto não, filho! Olha! Olha o tamanho do Godzilla, irmão! Usa pé, meu filho! Sai daí, velho! Meu Deus! Grava lá! Vamos lá! Vamos lá! A gente vai poder grudar nesse bichinho aí, né? Pra sair vazado! Ah, é um gadget, então! É! É aquele companheirinho do Miles, né? É! Nossa, 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 nossa! Nossa, nossa, nossa! Que filha, velho! Que filha! Que foda! Dá! Sim! Cara, que coisa mais linda! Não mostra tanto não, mas mostra tanto! Não, mostra! Para, Liu! Para, Liu! Tu viu os seus assassins aí? Para de macumbar a gente! É o Dao Lago, pô! Aí o Dao Lago, ó! Nossa! É o Dao Lago! É! Reptile confirmado, exatamente aí, ó! Olha isso, mano! Essa sequência, galera! Meu Deus do céu! Não para! Que louco! Cara, maravilhoso! Maravilhoso! Olha o bagulho! A rotelização dessa cena dos caras ficou foda, velho! Mano, o pior é que eles fizeram o maior lagarto que já foi feito até hoje! É, exato! Um, dois, três! Ali! Ah, mano! Olha que coisa animal, velho! Que foda! Mano, que foda! Ah, ele tá na simbiose, né, mano? Foda! Mano, esse traje dele! Ah, mas o Mario também tava apoiando a morte, pô! Esse traje, mano! Animal, velho! Cara, que maravilhoso! Na moral mesmo! Meu Deus, cara! Olha lá, velho! Jogou o menininho! Cagou pro menino! O que é isso? O que foi isso? É bom, Pete! Eu salvou o traqueiro... Vamos lá, mano, antes de ele chegar muito mais longe! Opa! Ele tá meu! Eita! O que é? Olha lá! As eu sou! As eu sou! As eu sou! Tá o conflito dos dois começando! Já pensou se numa dessas ele desse uma lambidinha e já apareceu os dentinhos? Hã? Hã? Ó, ó, vocês viram o diálogo ali, ele normalmente não é assim, né? Sim. Não, ele nunca é assim. Aí, ó. Os conflitos começando. Nossa, maluco do céu! Data, 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 data! Vem, vem, vem! Setembro! Pô, mano, sério mesmo, Carlos? Beleza, pelo menos é esse ano ainda.